Ontem eu estava conversando com uma empresária e na verdade ela começou o negócio, só que um tempo depois apertou e ela convidou o seu esposo para que fosse trabalhar junto com ela. São sócios hoje, mas acontece que segundo ela, cada um deles tem uma personalidade muito forte, eles acabam brigando muito na empresa. E essas brigas muitas vezes acabam repercutindo lá na equipe, porque um deles dá uma ordem para a equipe e o outro vai lá e dá uma ordem totalmente diferente. Claro, como eu falei com ela, no ponto de vista dela, ela estava correta, tenho certeza que se eu falasse com ele, ele iria dar o ponto de vista dele que seria exatamente, sem dúvida que é o contrário, eu queria dizer que ele estaria certo. Mas não vem o caso, o caso é que não há um entendimento entre os dois, marido e mulher que trabalham no mesmo negócio. Falei também com outro empresário e ele estava me contando que ele tem cinco funcionários. O problema é que dois desses funcionários são membros da família, uma é sua esposa e outra é seu filho, e acontece que ele está desgostoso justamente com as pessoas de sua família. A esposa trabalha quando quer, se ela acha que em determinado dia ela não precisa ir, ela não vai e pronto, o filho chega ao horário que ele acha mais conveniente, sai a hora que ele quer, não acredita que se alguma tarefa não cabe a ele fazer, ele simplesmente não faz e pronto. E esse empresário estava chateado porque acaba caindo tudo nas costas dele. Então mesmo ele tendo a família lá, ele gostaria de contar mais com a família, mas a responsabilidade cai em cima dele. E ocorre, como é de se esperar, muitas brigas. Ele inclusive chegou a comprometer a sua saúde por conta disso. Mas o que eu percebo? Esses dois casos que eu citei são empresas familiares. E é muito comum em empresas familiares as pessoas não saberem separar. Elas se tratam internamente como se fossem em casa. Ah, essa aqui é minha esposa, esse é meu marido, esse é meu filho. Não, na empresa tem que haver essa separação. Ali é um ambiente corporativo, não interessa se é esposa, se é filho, é o fulano, é a fulana. Mais importante ainda, isso que eu vou falar agora, pouco importa se é uma empresa familiar ou não. Mas eu vejo muito empresário que tem sócios e acontece a mesma coisa. Acaba não havendo um respeito em alguns casos. Um pensa de um jeito, o outro pensa de uma forma diferente, eles não alinham, não há uma responsabilidade definida. Acaba muitas vezes a decisão sendo tomada em conjunto, então não toma uma decisão. O outro vai lá e toma totalmente diferente, acaba tendo uma discussão muito grande. Então, independente do tipo de negócio, é importante que a empresa tenha primeiramente, e é um dos primeiros documentos que a gente propõe, tanto nos nossos treinamentos, quanto até quando a gente vai fazer uma mentoria numa empresa, que se faça, é um organograma. A empresa precisa ter um organograma. Esse organograma é uma representação gráfica de todos os cargos que a empresa tem. Então, esse organograma, ele começa lá de cima, tem que ter um cabeça, um responsável pela empresa, alguém que responda para um negócio. Por mais que seja 50, 50, a empresa precisa um responsável. Logo abaixo dele, quem são as pessoas? Cada uma dessas pessoas, por sua vez, elas têm que ter as responsabilidades. E as pessoas têm que estar conscientes disso, têm que estar conscientes das suas responsabilidades e das suas obrigações. Eu noto que o problema, normalmente, é essa falta de comprometimento entre sócios ou entre pessoas da própria família, é justamente por não ter essa visão. Eu cuido do quê? Você cuida do quê? Então, tem que haver isso. Mas essa questão, ela tem que ser feita por competência, essa separação. Não adianta você botar alguém lá, vou botar meu sócio cuidando financeiro, se ele não entende nada de financeiro. Se você entende, você tem que cuidar daquela área, você tem que ser responsável por aquilo. E depois que você definiu essas responsabilidades e as pessoas consentiram aquilo ali, elas têm que arcar com essa responsabilidade. Não está funcionando, tem que lembrar que a empresa não é uma casinha. A empresa, ela é um negócio. Se aquele negócio der errado, olha quantas pessoas vão perder com isso. Então, tem que ser profissional. Se a pessoa não cumpre a sua responsabilidade, não interessa se é um sócio, não interessa se é esposo, se é esposa, se é filho. Não está cumprindo, olha, sinto muito, para esta função você não serve. Troca. Eu já vi casos, teve casos de empresas, inclusive, que eu fiz mentoria, que eu coloquei lá um funcionário, ajudei o empresário a decidir isso aí, o funcionário como chefe de um sócio, porque o sócio não tinha competência para gerenciar aquele setor. Então, tem que se abrir mão da vaidade em prol do resultado. Mas se eu puder te deixar uma dica agora, qual é a primeira dica? Não interessa o seu tipo de empresa, se é familiar ou não. Defina o organograma, atribua a responsabilidade em consenso com as pessoas. Era isso. O meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente. Tchau. Tchau. Tchau.